Oi, 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 voltando do litoral, me livrei de todo mal Mergulhei no mar, deixei pra trás, oi, 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 oi Todo esse tempo ruim, joga a responsa pra mim Que o maloca sabe como foi, oi, 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 oi Canentando mais um hit, os ganhos tá sem limite Muita grana nos pode foi, oi, 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 oi Foi black 2020, maloca sobrevive 2021 Tem mais, oi, 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 oi Agora vamos ter a grande final E aí, preto, encosta pra cá, falou Dessa tarde maravilhosa, mano, antes da final Queria agradecer novamente De coração, anonimato, certo, mano? Monstros, mano, anonimato demais O pessoal fechando com nós, muito obrigado Os caras são zicas, cê é louco De verdade, segue os caras no Instagram, acompanha o trabalho Muita coisa boa saindo daqui, certo? Gostaria de dizer também que quem tá no toque desses beats maravilhosos É nada mais, nada menos que o DJ Ader Monstro, DJ Ader na voz Tamo junto, família Você pode higienizar os microfines? É só um, né, porque o Luan já Tava com o mesmo dele É só o do preto MC Certo? O paninho tá aí Estamos fazendo a higienização de todos os microfones aqui, certo, família? Segurança em primeiro lugar, mano Se cuidem, usem máscara, evitem aglomerações Até tomarem as duas doses da vacina Se possível, certo, mano? Na moral, na moral Gente, é espreito Toma o mano preto Seu microfone está devidamente limpo, certo? Vamos que vamos parar essa final e o impar o par Filma essa final aí, pessoal Essa é clássica da Leste Cê é louco Na moral, essa aí é braba mesmo, filhote Os dois brabinho Brabão Tóxico E o impar o par Joaquim Poe É o preto que começa Preto que tá na voz Certo? Aê, na moral, é o final Não, eu quero ver vocês mandando foguinho no chat Foi isso? Levanta, manda várias mãozinhas Várias mãozinhas Várias mãozinhas Sai em coleta maiúscula Cê é louco Vem geral, certo? Vamos assim Pô, pô, pô Tá avisando que vai vir coisa grande, certo? E aí, Adê? Vem que vem com esse beat, filhote Solta o beat, DJ Adê Cê é louco Vem geral, vem geral, vem geral de casa, certo? Tô sentindo a energia de vocês aqui, tio Cê é louco É pouco pra entender muito Um Então toma Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita R.I.P. R.I.P. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita R.I.P. 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 Vem preto, vai Vem da segunda Afinal, é a final Então vai dar dó Desse MC agora Que vai virar pó Porque cê é fraco, mano Todo mundo sabe Que em cima desse palco Parça, seu verso não cabe Pois é pequeno demais Pra hoje tá aqui Pois eu sei que você não é um verdadeiro MC Cê só finge que é Cê só finge que é Enquanto na verdade é um tremendo Zé Manéz Zé Cê vê como que eu diferencio Tio Você sabe que eu faço fácil Cê vê que o meu verso é barril Cê vê que na levada eu sou mais ágil Memo Se eu fizer do jeito que eu quero Eu faço o meu rap, moleque, com muito esmero Isso você nunca vai fazer Arranca o crânio Cê vê que eu faço isso E isso é espontâneo É de verdade, mano Não é forçado igual o seu Por isso que agora, meu parça, você perdeu Meu mano, você tá ligado aqui, irmão Te quebro na improvisação e na contenção Quem tá é Deus Você falou que cê é ágil, mas cê é frágil Na verdade o freestyle é inabalável Por isso cê vai correr Aê, cê é ágil Eu sou cauteloso Sua presa, nós despreza Por isso cê vai se fuder Por isso cê não entendeu Desculpa até o palavrão Mas quando eu tô em ação O mic tá na minha mão Cê falou que eu sou pequeno E que eu sou forçado Mas o meu trampo é dobrado E eu sou muito esforçado Aê, e o trampo E o suor tá escorrendo Mas cê é cobra E eu tô vendo só o veneno Mas por isso que minha rima eu zelo Se o veneno tá escorrendo Por isso que eu não venero, Joe Cê quer falar que cê tem flow emétrica Suas rimas não é prática Por isso que eu vou tacar Seu freestyle é ruim e aflitivo Deus não escolhe os escolhidos Capacita os escolhidos Tá nóis Cê é louco Erros acontecem, certo? Minha família é normal errar O importante É não persistir no erro Não cê toma O erro serve pra acertar O bagulho é esse E aí, Adder Fala pra mim, meu filho Esses beats aí não tá tendo como hoje não Certo? Se você quer uma produção Chama o Adder Se você tá na Twitch Vota de verdade Se você tá no YouTube Vai pra Twitch E vota de verdade Certo, mano? Nós estamos esperando aí pra participar Esse foi o primeiro round da final Os moleque veio afiado hoje, mano Rimas técnicas pra caralho Várias multisilábicas Tô mandando várias rimas Com a mesma terminação E tá vindo palavras diferentes Tá ligado? Mano, que desempenho Que bom que a quarentena serviu, né? Tô percebendo que os moleque tá com... Como? Com o vocabulário afiado, mano Os dois aqui, de verdade Que bom que a quarentena serviu, velho Pra eles evoluírem, mano Muito feliz com isso, papo Os dois Evoluiu Os moleque já eram monstros Mas mantém o nível, né? Com certeza, né, mano? Mantém o nível Não caiu, né? Mesmo parado em casa Você vê que os moleque tá muito bravado Então toma É Não deixa de votar Não esquece de compartilhar Pelo amor de Deus Vou pedir de novo Compartilha e vota Porque esse é o momento De você ter voz Aqui na Batalha da Leste Você não tá aqui presente Mas é como se estivesse, mano Quando você tá interagindo, tá ligado? É simples E aí, família? Preto é MC 1 a 0 Mas nada está perdido E tudo que vai Volta! Vocês querem o quê? Sangue Então vamos, família Você é louco E aí, DJ Adrien? Pelo amor de Deus Saltam aquela brava 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 Vai, 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 vai Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da preste gritam Zona, Leste, Zona, Leste Pra todas as mina firmeza e todos os cabra da preste gritam Zona, Leste, Zona, Leste Yau, 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 yau Você ganhou a primeira, tudo que vai acontece Isso é batalha da Leste, mas nada tá perdido, é em Me-Silon, a revolta dos moleque Que é os moleque louco, não fica foito, rap eu tô pronto Sua máscara é até de café, por isso, mano, você passou do ponto E tá mal passado que eu mando a rima, tá ligado que eu faço freestyle e canções É, epic, café, eu tô pele, são os três corações Só que você não entende nada, freestyle eu mando que é origami Se cê fosse ter até um coração, eu te matava como fosse um Shinigami Por isso eu nem escrevo o seu nome no livro Tá ligado, o freestyle é sem a foite Eu e você é da Zona Leste Mas cê morre hoje na Def Norte Por isso que cê fica até sem norte Manda o freestyle que aqui que conforte Se seu freestyle for até de café Pode ir pra hoje que eu vim muito forte Não, não, você vai deixar, cachorro Você é louco, eu não deixava Na minha quebrada não tem como não Flow amassa café Não, 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 não Vou te bater Pois isso você não vai saber fazer Por isso que nessa base você fica no caso Enquanto eu vou exercer Mano, você tá ligado, passa Mano, agora aqui cê vaza Você falou de café Pega o trem expresso e volta para a sua casa Porque nessa cê não rima Passa, no beat só desanima Vou fazendo aqui, chego pesado Você tá ligado, eu tenho a melanina Você quer até falar de café Mano, faço improvisação Você quer vir e falar de café Se falar muito vai tomar um pilão Por isso mano, você tá ligado Meu parça, cê é um retardado Enquanto mano, cê tenta fazer um café Só que o seu sempre sai aguado Mano, você tá ligado, farsa Isso é fácil, isso é fácil Você sabe que a rima é bem louca Sabe que isso aqui eu já faço Cê é um cabaço Meu mano, e eu caso o seu fim Falou de origami Então se desdobra Se quiser ganhar de mim Cê tá do... Pô, 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 pô Tá louco, família Tá louco, só tiro para de pomba Os cara tá demais, mano Tá muito foda, certo? Esse daqui foi o segundo round Será que vai terminar por aqui Ou será que vai ter terceiro? Você que vai decidir, certo família? Não deixa de votar Pelo amor de Deus Aí, Luan começou Preto terminou Vota que vota Daquele modelo, certo? Para na votação Vou pedir de novo, mano Vota, velho Não, agora, certo? Vota, não, é agora, velho É agora ou nunca Uh, 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 uh DJ Ader no beat Então vota Então vota Eita, velho DJ Ader no beat É o baile, vem Uh, uh, yeah, yeah Tr-br-br-br Caralho, velho É isso? Vota, 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 vota Vota, Natu Vota, Natu Tá, velho Nossa, como? Caralho, meu Terceiro 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 round Ai, ufa, ufa, ufa Uma final sem um terceiro não Afinal Deixa eu dar um papo aqui Você é louco Eu vou chegar até mais perto Aqui, ó E aí, Luan? Não vai É agora, hein É agora, hein É agora Corta pra 18, família Essa daqui É a última round dessa final Certo, mano? Preto e Luan estão com nós Eu quero ver você Mandando energia no chat Participando e votando Que é o último round agora, certo? Volta pra domingo Volta pra cá E aí, família Não deixa de interagir Sem maldade Batalha da Leste no logo É poucas ideias Anonimato Records Com nós DJ Ader no beat Toma! Bata esse cara na Leste Bata esse cara na Leste Bata esse cara na Leste Mais é, mais é, mais é Bata esse cara na Leste E aí, mata esse cara na Leste E aí, mata esse cara na Leste E aí, tá nóis, vem Yo, mata esse cara na Leste É contramão Só que o Luan é cabra da peste Pode partir ou eu mato em qualquer direção Tô até desencaixando do beat Mas não dá nada que eu vou encaixar Isso foi com a disensão Que eu vou agora te matar É, você não vai me matar Cê quer falar que mata com a direção Única coisa que cê tá matando Meu parça é sua dicção Pois você é ficção Tipo MCs que diz que são Só que não são Por isso entra no palco E só entra em contradição Não é contradição Tá ligado no luto pelo ouros Me matou pra me reconstruir Esse é o efeito ouroboros Não sei se você conhece Tá ligado que o seu fistale Não tem cerebelo É porque o Luan é ouroboros Tô me reconstruindo de mim mesmo De você mesmo Sem pretexto A rima não é de lata Você tá em busca dos ouros Já minha pele reluz a prata Por isso que eu já sou um preto Sabe que o verso aqui é do gueto Enquanto eu vou fazendo minha rima Se falar muito toma na lata Nós toma na lata Tá ligado que é sem acessão Sabe por que nós toma na lata Porque os moneque é ruim e é sem coração Porque tipo o homem de lata Tá ligado? Faço o fistali Eu vejo Você tem fistali de percevejo Bate seu cacanhar Se você quiser um desejo É Você vê meu mano Só que você sabe que eu tô nesse andame Você falou que você vê Se eu fechar os olhos Eu bato ainda igual Van Damme Tipo o grande dragão branco Sabe que nessa aqui não tem tranco Vou fazendo a minha rima Você tá ligado A sua cabeça hoje eu arranco Você bate igual Van Damme No tatame Sabe que então pode pá Você não bate igual Van Damme Você dá três tapinhas pra poder parar Porque é isso que você faz Tá ligado mano Fistali que se ausenta Se você tiver lutando contra o Luan Vê se se orienta e do tatame cumprimenta Você quer vir aqui no tatame comigo? Então vou te explicar qual que é a pauta Você tem que aprender com Anderson Silva A aprender a lutar com a guarda alta Porque senão meu parceiro não improvisado Te quebro e deixo aqui no legado Se não lutar com a guarda alta Preto vai te deixar nocauteado Você não me deixa nocauteado Fica desnorteado e fica sem norte Porque o Luan tá contando com a fé Na luta de rua não conto com a sorte Porque o Topic e o José Aldo Tá ligado? Rima improvisada Você quer lutar com a sua guarda alta Mas o meu braço atropo ela é cotovelada Só que meu parceiro você dá faia Pois sua rima é feia Preto tipo Anderson Silva Eu falo o que der na minha teia Porque eu sou tipo o Spider-Man Você tá ligado? Não tema Sou um jovem com super poder Mas tenho contas e vários problemas Você é louco, família Pão, 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 mano Essa foi a grande final de hoje, certo, mano? Mano, eu tirei pra tudo Com certeza, você é louco Alto nível, não foi? Satisfação total Agradecer o Anonimato Record por tudo Agradecemos muito o Anonimato Agradecemos o DJ Ader O DJ Ader O mais brabo Agradecendo todos os MCs Que estiveram presentes hoje aqui Bravos que estão ali atrás Muito obrigado, de verdade A votação tá aberta Espero que vocês votem com consciência Nossa, meu coração tá bom Vocês que definem o destino desses MCs Quem vai ser o campeão de hoje Foi demais Certo, mano? Muito obrigado aí pela presença De verdade, mano A gente votou aqui com a Batalha da Leste A gente tá ligado que Fora da rua é outras ideias, mano É outra fita A gente buscou o melhor mesmo pra vocês, tá ligado, mano? Espero que vocês tenham curtido aí O bagulho todo, certo, mano? E é só uma das semanas A gente vai fazer todo sábado aqui Vocês vão colar muito mais Certo? E essa votação aí, pelo amor de Deus, mano Tá batendo no coraçãozinho Tá batendo no coração Ah, bora votar, bora votar Não, olha Não, sem maldade, velho Vota, pelo amor de Deus Qual é o nexo de assistir e não conseguir interagir? Vota, vai, vota Pessoal do YouTube, vai pra Twitch votar, velho Agora, agora Agora, esquece, mano Não tem nem como Nossa, meu coraçãozinho Vocês vão me matar A ansiedade Aê Se é louco Ali à direita Preto é missionário de campeã Saber O que é, família? Muitas palmas aí, mano Pra o MC que representou 10 MC da casa Orgulhosa de tudo isso, mano Certo Aê, pretos O style do campeão Manda pra nós É agora, velho E aí, mano? Pra nós encerrar Antes disso, mano Posta aqui Vamos fazer a finalização aí, certo? Nossa finalização Queria agradecer Você que ficou com a gente Você que ficou com a gente até o final Mano, muito obrigada De verdade Da hora mesmo Se você não seguiu ainda nós no Twitch Segue aí Faz sua conta no Twitch Não seguiu no Instagram? É, segue no Instagram Batalha da Leste Exato É isso mesmo Lá a gente vai atualizando Durante a semana A gente divulga os MCs Que vão participar Tá ligado, né? Todas as informações Exato Agradecendo mais uma vez Imensamente a Anonimato Record Maravilhoso Que tá proporcionando Essa fita aqui pra nós, certo? Mano, máximo respeito A todo mundo aí Que tá trabalhando com a gente Certo? Muito obrigada a todos Toda semana Muito obrigado E o bagulho é esse É a trincheira Sábado que vem tem mais No mesmo horário 4 horas 4 horas da tarde Estamos aqui Depois, após o cristal e do preto Encerramos a live, certo? Bora pro grito Muito obrigado, é Vamos puxar esse grito E aí, Ader Puxa aí o beat aí Pro MC Ei, ei, ei Puxa o grito pro DJ Aham Aham, aham Ei, ei Aham É O Ader tá na seleta aqui Aham 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 Batalha da Leste O bagulho é a trincheira Só sobrevive Quem manda as verdadeiras Batalha da Leste O bagulho é a trincheira Só sobrevive Quem manda as verdadeiras E eu mando as verdadeiras E tô com os verdadeiros Só MC Cabreiro No verso que é ligeiro Os verdadeiros passam E eu faço E sou MC Não é a volta Porque a gente sempre esteve aqui E nunca famo E vamos continuar Dessa forma Que eu chego no beat Para rimar Uma cota Que eu não rimo Mas sabe que nunca para Que a rima Sempre é rara E quem tenta É de cara no muro Porque nessa meu parça Eu dou um murro Parceira inteligência Leia até um Dom Carlos Se quiser Mas se não quiser Prefiro ver um filme Que eu tô suave Parte Zona Leste Que é o time E nunca vai deixar de ser Faço acontecer Essa que é minha cultura Eu vou pro pago R.A.P. Independente do que tem a dizer Titio Mas é só um obrigado A quem assistiu Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui E é isso mesmo Parsa Obrigado É isso família Satisfação total Boa tarde pra geral Certo Bom sábado Vê a trincheira Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti